o salve galera bem vindo mais um vídeo do canal estamos aqui acabei de dar um talento na nave talento daquele jeito né porque não consegui lavar ela essa viagem aí damos um talento ali na gabina nos tanques as rodas e estamos preparando para daqui a pouco a gente sair de viagem em busca do capital mineira olha como é que ficou os speed line ficou no talentinho viu só aguardar agora partir de viagem aí deus quiser mais tarde aí gente vai arrochar mais um aí para mais um compromisso mais uma viagem colocar deus na frente acelerar busca da capital mineira negócio de contagem ó ficou no talento e não dá uma polida no tanque aí fica bom e fecha um chave de ouro beleza galera tamo junto aí